Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. O canal que traz para vocês, todo dia útil, vídeos sobre veículos, sobre transporte e logística e sobre a tecnologia da mobilidade aqui no YouTube e também nas nossas outras plataformas nas redes sociais. Hoje a gente está com o Atego 3033, caminhão semipesado Bitruc, que transporta o Brasil de verdade e a gente vai conhecer de perto a operação desse veículo que tem várias funcionalidades, tem suspensor de eixo e você começa o vídeo. Deixando aquele like que ajuda muito o nosso trabalho e olha, se você não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações. Bora lá! O Atego 3033 Euro 6 8x2 da Mercedes-Benz tem peso bruto total de 3.200 kg e está equipado com motor Mercedes-Benz de 6 cilindros e 7,2 litros, que desenvolve uma potência de até 321 cilindros e um torque máximo de 1.250 Nm no intervalo de giros entre 1.200 e 1.600 RPM. Ele tem somente a opção de transmissão automatizada que chega com novidades. É a caixa Mercedes-Benz G211 Power Shift Advanced com 12 marchas, que segundo a Mercedes, é mais avançada e faz as trocas 40% mais rápido do que as versões anteriores, o que pode ser percebido no teste. A versão testada foi essa aí, com pintura verde metalizada da linha AMG, um dos diferenciais da Mercedes, implementada com esse baú Cider, que estava carregado com peso de balança, mais de 18.500 kg de carga. Essa versão está equipada com rodas de alumínio e com tanques com capacidade total para 630 litros de diesel, o que dá ao caminhão uma autonomia superior a 2.500 km. Esse caminhão tem segundo eixo direcional de fábrica e suspensão a ar nos eixos traseiros, para permitir o controle de elevação para o acesso a docas na carga e descarga, e o comando pode ser dado no painel ou por esse controle remoto aí, que é bem fácil de operar. Além disso, o Atego 3033 tem assistente de frenagem top brake de 220 cv de potência, que trabalha junto com o freio motor de borboleta, aproveitando a energia da compressão das válvulas do motor. Na parte eletrônica, o Atego tem controle de tração, controle eletrônico de frenagem, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa, que pode ser acionado por uma tecla no painel. O volante é multifuncional e permite navegar pelo sistema da tela digital, que fica no cluster, mostrando diversas funções e informações do caminhão. Dentre elas, destaque para o sistema Eco Driver, que dá notas e avalia o comportamento do motorista, valorizando as ações seguras e de economia de diesel. O nosso teste aconteceu partindo da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo do Campo, rodando pela rodovia Anchieta, pelo trecho leste do rodoanel Mário Covas e pelas rodovias Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Dom Pedro até a região de Igaratá. O caminhão é bastante confortável e eficiente. A viagem é tranquila e a cabine oferece um excelente isolamento acústico, muito importante para quem trabalha com ele. Nós rodamos um total de 220,4 km durante cerca de 4 horas e 40 minutos, com o motorista especialista da Mercedes, o Reginaldo Prado. Ao final, o caminhão fez uma média de consumo de 4,3 km por litro, um ótimo resultado para uma operação rodoviária com peso de balança. E para quem quer saber o preço desse caminhão, o valor do Atego 3033, de acordo com a Mercedes-Benz, é de R$ 789.800. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você curtiu, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. E olha, para você ver todos os nossos conteúdos nas redes sociais, é só seguir a gente aqui, no arroba Transporta Brasil, tem TikTok, tem Facebook e também Instagram. E para você ler o nosso noticiário todo dia, é só acessar o transportabrasil.com.br Valeu demais e até a próxima!